Quem vem à ilha terceira Logo que o ano começa A primeira peça é o carnaval A ilha inteira se levanta Toda a gente canta É um festival Vem ver a ilha a cantar Com festa pela ilha inteira Vem ver a ilha a dançar Vem participar na ilha terceira Vem ver notícias aos ramos Campos por elas cobertos É aqui que nós moramos E te esperamos de braços abertos Pelo Espírito Santo Há festas de encanto, de valor e crer Os impérios desta ilha São uma maravilha que dá gosto ver Há volta de cada império Há sempre um mistério De graça contar E por altura dos burros Há pão para todos e vinho também Vem ver a ilha a cantar Vem ver a ilha a cantar Com festa pela ilha inteira Vem ver a ilha a dançar Vem participar na ilha terceira Vem ver notícias aos ramos Campos por elas cobertos É aqui que nós moramos E te esperamos Chegamos de braços abertos Chegam as festas de verão Nesta ocasião começam as historiadas Aperta o sol no caminho Um copo de vinho e umas perradas Nesta altura a ilha toda Parece uma burra, feliz e contente E em cada freguesia De noite e de dia Há um mar de gente Vem ver a ilha a cantar Com festa pela ilha inteira Vem ver a ilha a dançar Vem participar na ilha terceira Vem ver notícias aos ramos Campos por elas cobertos É aqui que nós moramos E te esperamos de braços abertos Vem ver a ilha a cantar Com festa pela ilha inteira Vem ver a ilha a dançar Vem participar na ilha terceira Vem ver notícias aos ramos Campos por elas cobertos Vem ver notícias aos ramos Vem ver notícias aos ramos Vem ver notícias aos ramos Líria, o teu nome é Líria, oh Líria, o teu nome é flor. Abaixo de Deus não há Líria, nenhum outro amor. Oh, Líria, o teu nome é Líria, oh Líria, o teu nome é flor. Abaixo de Deus não há Líria, nenhum outro amor. Oh, Líria, o teu nome é flor. Oh, Líria, o teu nome é flor. Oh, Líria, o teu nome é flor. Quando me falam é Líria, lembro-me sempre quem é. Oh, Líria, o teu nome é. Oh, Líria, o teu nome é. Quando me falam, Líria, lembro-me sempre quem é. Oh, Líria, o teu nome é flor. 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 Morraste, nestes dias te tornaste, na linda ilha terceira, a vida, a vida passa a correr, nem sei se te volto a ver, se te volto a abraçar, no meu peito, no meu peito sinto a dor, de perder teu grande amor, de tristeza vou chorar, para ti, para ti, oh imigrante, e vives longe, distante, da tua pátria primeira, percebe, recebe com tua amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Música Para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira, Percebe, percebe com tua amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe, percebe com tua amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Música